Fala galera, aí aí, como é que vocês estão? É o seguinte, hoje a gente tá na contenda mais troll dos últimos tempos, certo? O que que acontece? O Hearthstone trouxe pra gente uma contenda que é pra gente se divertir e ao mesmo tempo nossos oponentes passarem raiva. Porque se você escolhe uma carta, vem 22 cópias dela com 8 de classe. Então eu escolhi um raio de um Pogopol pra trollar a galera. Só que eu ganhei 10 partidas e aí começou a aparecer um monte de Pogopol também, que a galera foi jogando contra mim e aí vai. Outras pessoas devem ter tido essa ideia por aí afora, então, neste momento da taberna tá sendo uma epidemia de Pogopol. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá insano e depois eu vou mostrar pra vocês uma outra versão aí pra gente quebrar esses Pogopols, Pogotrolls. Que estão na taverna também. Tá, vamo que vamo, vamo nessa. Bom, a chance de ser Pogopol do outro lado é muito, 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 muito grande. Muito. Mas vamo ver, né? A galera amou a minha ideia do Pogopol. Vantagem dele que tá começando com uma moeda e uma carta a mais. É um Pogo a mais na frente aí. Apesar de que eu bato primeiro. Mas eu tenho certeza que vai ser Pogo aqui. Ladino. Ih, rapaz. Mas será possível? Tá, né? Tô achando que ele tá com uma técnica aí diferenciada. Uma parada diferenciada. Vamos ver, vamo descobrir. Ah, é Pogo também, pô? É Pogo? Mais Shemitia. Eu entendi o que foi que ele quis fazer, mas bem jogado. Bem jogado. Vixi, pai. Vixi. Vinte e cinco. Ah, ah. Vou jogar mais um só de desencargo. Vou bater aqui só de desencargo. Vinte. Vinte. Sete. Ah, ah. Trinta e tantos. Ah, GG. Onze vitórias. Véio, você tá vendo com o Pogo Paul? Tá muito insano, velho. Tá muito insano. Agora não. Agora. A galera tá vindo toda de Pogo Paul. Mas no início você pegava uns deck com as ideias assim mais simples. Era espanco, meu irmão. Era espanco. Olha aí, ó. Você só vê Ladino na parada, pô. Tá nesse nível, velho. Tá nesse nível aí, ó. Só alegria. Vamos a doze vitórias aí. Ligeiramente. Malandramente. Quer ver que vai vir outro Ladino, velho? Pega a visão. Eu sou a mão da justiça. Bora ver, viu? Bora ver aí. Vai ser tão fácil assim. Queria pegar alguém que não estivesse jogando com o Pogo, velho. Pra gente bagaçar aí na alegria. Pra vocês verem como é a tristeza da galera. Mas eu vou fazer um deck pra trollar esse Spogo, velho. Você vai ver. Da galera. A galera fica triste aí. Desesperada, velho. Pronto. Ó, arregado do Spogo aqui também. E vamos nessa. É o deck meme mais troll. Vai largar dois lá. Um 5x5. Um 7x7. Eu vou eliminar os dois, obviamente. Tem um mais dois pra jogar. Tem mais dois pra jogar lá. Bora ver. Que a gente fique comprando Pogo aqui. Até ele comprar as coisas erradas aí. A gente aproveitar, né, velho? Pegar a Visana. Se ele bater na face aí, quebra ele agora, pivete. Ó. Pega o 11 e 11 ali. Bora ver. O rolê de meme desse maluco aí. Ai, nervoso. O meme é nervoso. Deu bom pra nós. Ó. Ó. 9. 7. Vem, a papi. 8. GG. É nóis. Galera, ainda tô meio travado, porque ainda não tô 100%. Tô recuperando. Vocês veem que eu tô me mexendo pouquíssimo aqui nos vídeos. E apesar das dores, né, eu tô aqui com vocês. Não vou deixar vocês na mão. Mesmo que gravando menos, a gente tá aí fortalecendo, tá? Pra quem chegou aí de paraquedas, não tá inscrito, se inscreve. Deixa aquele likezão aí se você tiver curtindo o vídeo. E manda pra galera também. Vocês ajudam muito. Isso me motiva também a continuar trazendo conteúdo bacana pra vocês. Eu acho que ele vai apertar. Ask com CD. Boto fé que ele tá confiante aí que vai ganhar mais não. Porque, ó. Letal aqui sobrando, pai. Tá, vou fazer o seguinte. Vou gastar esses dois aqui, ó. Gigi, parceiro, Gigi, mais um menos um. Mais um de Pogo aí, só pra contrariar, velho. Mais um de Pogo pra contrariar. A mãozinha aí, ó. A mãozinha. Esse xamanzinho aí é a estratégia que eu falei pra acabar com o Pogo. Certo? É o xamanzinho que eu falei que acaba com o Pogo. E aí, meu bom. Ela é a sua, meu parceiro. Eu acho, né? Bora ver o que esse xamanzinho vai fazer aí com a gente. Bora ver, bora ver. Se ele tiver pensado no que eu pensei, ele vai fazer isso aí. Que eu vou mostrar a vocês em breve. Ou ele mesmo vai mostrar aí agora, né? Bora ver, bora ver. Nossas táticas aí. Esse cara vai jogar no limite do tempo todos os rounds. Já tô até vendo. Bora. Pogo. Moeda. Pogo. Vamos nessa. Feliz ano novo, camarada. Agradeço. Obrigada. Também agradeço. Obrigada. Isso mesmo. Choque terreno. Essa é a arma contra os fogopols aí da parada. Vamos ver. Para ver, para ver, para ver. Acho que ele não tá com... Entidade suficiente para eliminar todos os fogos. Então... Próximo turno, ele joga um fogo. Devolvo para a mão. E os fogos que entrarem vão entrar mais fortes. Certo? Todos os três. Mas esse cara vai comediar. Esse é o tipo de oponente. Que você não deve ser, velho. O cara... Você vê que o cara tá aí. Ele mexe nas cartas. Ele olha as coisas. E ele espera o tempo limite do turno acabar. Ele espera o tempo limite do turno acabar. Para ganhar da gente na impaciência. A ideia é essa. Mas vamos nessa. Ele tem três cartas na mão. Se não forem três para me silenciar. Ele vai se quebrar. Ele vai se quebrar feio, velho. Quatro fogos. Tá bom para vocês aí? Tá bom para vocês aí, velho? Que taverninha linda, velho. Que taverninha linda. Ai, não é que ele tem. Pô, Alec. Pô, Alec. Vamos lá. Mais um fogo. Ele tá com a carta na mão. E aí, meu bom. E aí, meu bom. Ele fica aí enrolando. Você vai fazer a mesma coisa, velho. Se vocês estiverem jogando contra muitos fogos aí na taverna, pega essa cartinha aí. Se vocês souberem lidar, vocês vão ganhar a partida. Mas se não, pega a visão. Acabou o que ele tinha na mão aí. Se ele não puxar fogo agora, meu irmão. Aqui eu não puxei um fogo agora, que era exatamente quando eu deveria ter puxado. É verdade, parceiro. Bora ver. Também cinco na face. Bora fogo. E aí, eu não vou bater nele, porque se ele botar um totem que cura, eu vou ter tomado uma porrada na cara e não vai ter adiantado, tá? E aí, rapaz, deu ruim, viu? Deu ruim pra mim, aí. Aí, eu ia mostrar pra vocês como é que funciona a resposta contra os... Porém, o cara já mostrou por mim, então... Let's go! Espero que ele não tenha comprado a de silenciar agora, né? Mas ainda assim, eu não ia poder bater nele, hein? Passeiro, deu ruim, viu, pai? Deu ruim, hein, pai? Deu ruim pra gente. 13 de vida. As nossas perspectivas não estão, assim, tão boas. Vamos ver. Ih, deu ruim. Deu ruim demais. O cara deu sorte, velho. O maluco deu sorte, aí. Bora ver. Ok. A vida dele... É esse povo aí, praticamente, né? Então... Meu amiguinho... Se não for um de silenciar aí... É praticamente um GG pra gente. Uh, que delícia! Ok. GG, pai. Bem jogado. Vocês viram tudo aí, né? Vocês viram tudo. Ou vocês botam fogo pó e espancam a galera. Ou vocês fazem um deck de chamã e tentam a sorte contra esses fogos que estão aí na parada. Então, soma-se essa taverna aí, ó. Quantas vitórias pra gente. 14 assim. Easy. GG, easy. Ligeirinho, ó. Tá? Então, galera, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Essa taverna maravilhosa. Esquadrão das estrelas. Tá? Repetindo. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve. Não perde tempo, não. Dá aquela força aí pro brother aqui. Tá? Tô ficando por aqui. Tamo junto. E é nóis. Tchau.